Você é o que você aprende, o que você ama, o que você pensa, o que você faz. Você é feito da matéria dos seus sonhos. Do que você lê. Você é a sua personalidade quando ninguém está olhando. Você é aquilo em que acredita. Ou que deixou de acreditar. Você é tudo o que sente. Inspire sua essência. Método DeRose. Alta performance. Método DeRose. Alta performance.